BABY TERMINO O CONCERTO QUER FAZER AMOR CONTIGO AQUI NESSE BALCO E PROMETO QUE NINGUÉM IRÁ NOS VER NINGUÉM MAIS SABE BABY OU DESCONFIADO NÃO DUVIDE NÃO ME EMPURGUE E NÃO FUJA NÃO DUVIDE NÃO ME EMPURGUE E NÃO FUJA BABY I LOVE YOU SOMOS COMPLICES ENVOLVIDOS NESSA DEA NO AMOR EU SEU ESCRAVO E TU ES MINHA CADEIA I LOVE YOU ESTOU PREJUS ACHI EU E TU E TU SÓ E MAIS NINGUÉM BEIBA APRASANDO SENTIRAS O MEU CALOR DEVOGAR TIRAREI DA ROUPA PEACE O QUE ME SOLTE AS MÃOS HOJE EMAMO JUNTO COM AS SUAS PORQUE O TEMPO NÃO PARA NEM RECUAR PEJA OS NOSSES COMPOS E EXPRESSAR ANTES QUE EU SER CUAR PORQUE O TEMPO NON 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 SENTIDAS O TEMPO NON PORQUE O TEMPO NON PORQUE O TEMPO NON PORQUE O TEMPO NON Obrigado.